Vídeo, foto já é, se fotografia e reportagem em geral, aqui no Estádio Pedrão, fazendo a grande festa com você, também ao vereador Sabino. Também ao vereador Sabino, vereador e presidente da Lido, ele que está aí tendo apoio total da Prefeitura Municipal de Iguaí, em nome de Dr. Arlene, nesta grande final desse Campeonato Municipal do ano de 2002, aqui no Estádio Pedrão. E ali o cobrança de escanteio para a equipe do Vila Nova, vai alçar a bola lá, faz a cobrança no primeiro pau, chega a Candu, tira, a bola sobra ali novamente com o jogador da equipe do Vila Nova, tenta fazer a jogada aqui, vão, dá um toquinho, não consegue, chega a zaga, estoura de qualquer jeito, mas ainda continua no meio, ali da grande área, alivia a Candu, sai lá pela esquerda, faz o toque mais atrás, o time do Ipiranga, agora com um homem a mais, e vai levando vantagem no jogo. O lateral direito pede aqui, o Zinho pede aqui pela ponta direita, agora sim, ele vira o jogo com o Zinho. Leva pelo meio e chega o Van, o Arthur, o Zinho pediu a falta, o Arthur não deu nada. O Van tenta o lançamento com o Zezinho aqui, chega a fitinha de qualquer maneira, cortando, concedendo o lateral para a equipe do Vila Nova. Se choca ali os dois atletas, o Arthur diz que não foi nada, entra ali, Daniel faz o toque do Chiba, pediu o Zezinho aqui pelo setor esquerdo, chega na marcação o Fabinho, bem Fabinho, chega muito bem ali na bola e tira lateral, apenas lateral que favorece a equipe do Vila Nova. Daniel recebe a bola, dá um toque por cima para o Van, tranquilo ali o goleiro da equipe do Ipiranga. Prefeitura Municipal de Guaí no apoio total, doutor Arlene apoiando o futebol aqui no ano de 2002, na direção de Sabino Chaves, vereador e presidente da Lido. Vai lá pelo setor direito a equipe do Vila Nova, chega na marcação, mais um escanteio concedido lá pela ponta direita do ataque do Vila Nova. Sobe ali para o cabeceiro e meio presão, fica aqui apenas Adriano aqui atrás, a equipe do Vila Nova tentando buscar o seu segundo gol no jogo. A bola sobe ali atrás para o Zezinho, tira a zaga de qualquer maneira. Não consegue fazer o gol com a equipe do Vila Nova, mais um chute. em vezinho, roubou a bola por aqui, fez um lançamento, mas está ali Adriano tranquilo para fazer, corta mal Adriano, chega o jogador da equipe do Ipiranga, recebe a bola, ainda tenta, vai para cima de Adriano, falta que favorece o Ipiranga. Adriano cortou mal e acabou se complicando ali, e dando assim uma falta que pode levar perigo à equipe do Vila Nova. O treinador novo preocupado ali, orientando a sua equipe, gritando muito com a defesa, que está deixando o Zezinho solto no primeiro lance, ficou sozinho para marcar o primeiro gol da equipe do Vila Nova, e agora, em um lance ali no escanteio, quase ele consegue fazer o toque atrás. Está ali na cobrança, o jogador do Ipiranga pede autorização ao árbitro, ajeita a bola, vai na cobrança ali pelo meio, não chega ninguém, bate a bola, pega na trave e sai, é tiro de meta que favorece a equipe do Vila Nova. Leva perigo o gol de um goleiro Dagan, uma belíssima, belíssima cabeçada ali do atleta do Ipiranga, e já sai o Vila Nova lá pelo centro direito em alta velocidade. Já vem pelo meio fechando o van, pedindo a bola, mas a defesa do Vila Nova está bem imposta, ali atrás, a bola não sai, apenas fica ali pelo setor direito, vem Zezinho, tenta o drible, leva para a direita, chega a marcação e o árbitro marca a falta. Mais uma falta aí marcada pelo árbitro de vitória da conquista, nós vamos daqui a pouquinho também confirmar o nome aí do árbitro, ele que é de vitória da conquista atuando na grande final do campeonato municipal de 2002. falta que leva perigo ali, a equipe do Vila Nova tem grandes causadores, Daniel já está por ali, e ali é muito bom para Daniel, já que ele bate, cobra bem com o pé direito, e pode levar perigo ao goleiro do Ipiranga. autoriza o árbitro, não coisa, cobre ali o primeiro pau, gol! Do Vila Nova! É o segundo gol da equipe do Vila Nova no jogo, o Vila Nova precisando apenas de mais um gol para conseguir o título aqui no campeonato municipal. uma bola alçada na área, a defesa do Ipiranga ficou olhando a bola, e o Vila Nova consegue chegar ao segundo gol na partida. A gente já tenta o passe por aqui, Daniel apenas chega, faz a lateral, já cobrou ali, não foi nada, o atleta até de falta, Zezinho já recebeu aqui pela esquerda, vem fitinha na marcação, o Fabinho já está sobrando, ele levou para o meio, Zezinho toca a mão na bola, tenta virar o jogo lá pela lateral direita. Agora vem a equipe do Ipiranga no ponto ataque, vai levar na velocidade, chega, de qualquer maneira ali o jogador nem pesa e faz o corte, e acaba ficando no chão ali, em uma dividida com Zezinho. A equipe do Ipiranga tinha entrado no jogo, já que o Vila Nova teve o jogador expulso, o Nando, e novamente a equipe do Vila Nova toma conta da partida, o Ipiranga é um pouco apático dentro dessa final, onde poderia aproveitar aí a vantagem de um homem a mais, e fazer com que o tempo passasse, tocando a bola, o Massagista dentro do campo, o juiz autoriza o jogo, o Massagista ainda continua dentro do campo, e o juiz não quer nem saber. Bola rolando lá pelo setor direito, a equipe do Vila Nova, a lateral, já cobrou por ali, já cobrou por ali, recebe Niu mais atrás, já pediu no meio, chegou ali o atleta da equipe do Ipiranga, dizendo que foi na bola, Shiva pede aqui, mas quem faz a cobrança é Niu, tenta um lançamento lá dentro para Zezinho, chega a fitinha, Zezinho aperta, ainda aperta em cima de fitinha, chega a duro fitinha, e agora o Arthur da lateral, que favorece a equipe do Ipiranga. 2 a 0 é o placar do jogo aqui, na segunda partida da grande final do Campeonato Municipal, o Vila Nova ainda precisando de fazer mais um golzinho, para conseguir o título. Chega Daniel, tenta o toquezinho, domínio do peito, o Shiva chega na marcação, e score é falta. O lateral direito da equipe do Ipiranga, faz o lançamento na área, chega adiando em treino, e tira de qualquer maneira. Entra ali, Zezinho leva a bola, o Ipiranga faz a falta, e agora o Arthur marca a falta para a equipe do Ipiranga. Um pouco de longe, mas pode levar muito perigo ali, já que a equipe do Ipiranga tem um bom cobrador de falta, Alex pega muito bem na bola. Está ali preocupado o goleiro da Gama, orientando a sua barreira. O Ipiranga que está aí um pouco apático nessa partida, pode aí, partiu para a bola, bateu, bate mal, a bola sai por cima do gol de Ipiranga, é apenas tiro de meta, que favorece a equipe do Vila Nova. Prefeitura Municipal de Iguai, na administração de Doutor Arlene, Liga de Esportes Olímpicos, a administração Sabino Chaves, vereador também do nosso município. Está aí a bola tocada pelo meio, chega a ter que ir para o toque ali, Daniel não consegue, a bola sobrou para Beto, que já vira lá na lateral direita. Chega o atleta do Ipiranga, domina a bola, Canu tenta ali passar, a bola é apenas lateral, que favorece a equipe do Ipiranga. Sem pressa nenhuma, Canu, a equipe do Ipiranga não tem muita pressa, já cobrou agora. pede ali a falta para o jogador do Ipiranga, o árbitro disse que não foi nada, o vão faz o toque, o Zezinho já partiu aqui pelo meio, levou nada, o árbitro, o Zezinho cai pedindo falta, o árbitro disse que não foi nada. Reclama também o banco do Vila Nova, e a equipe do Ipiranga vem aqui por dentro, o lateral direito leva, levou dois e vai ainda na sequência da jogada, chega Piquinho, chega Canu ali para dividir, dá um pico de qualquer maneira, e a bola sai apenas lateral para a equipe do Vila Nova. Bate mal ali, não chuta, não chuta para ninguém, a bola saiu, a equipe do Ipiranga já fez a cobrança. Falta ali do zagueiro do Ipiranga, o árbitro vai dar cartão para ele, cartão amarelo, mais um cartão do jogo. Reclama muito o banco do Vila Nova, o terceiro árbitro Marcelo vem aqui, pede a colaboração do banco, o banco do Vila Nova tomou muito a partida, mas é uma bola alçada na área, dessa vez a zaga consegue girar, Canu domina e sai jogando pelo setor esquerdo. Olha, lança a bola lá na frente pela ponta esquerda, vai tentar o domínio, não consegue, saiu pela lateral a bola. Lateral que favorece a equipe do Vila Nova, já comprou o lateral ali pelo meio, recebe Beto, o defesão está ali do lado, ele prefere levar pela direita, tocou para ali, já fez o toque também no meio. Zezinho e Ivan aqui na frente pedindo, Ivan batendo o palmo ali, incentivando os seus companheiros. e pedindo para que jogue para frente. Já partiu o banco lá pela setor direita, a bola vai lançada para ele mesmo, Canu vejo, não consegue fazer o corte, Ivan domina, pede falta o árbitro marca, mais uma falta para a equipe do Vila Nova. Mais uma bola alçada na área, dessa vez o goleiro dá um soco, tira de qualquer maneirazinho, faz o domínio, dá um pico para frente, chega Adriano, tira de qualquer maneira também Adriano. O bandeiro está marcando impedimento, o árbitro disse que não foi nada, jogador da equipe do Vila Nova vinha voltando ali. Jogo normal, ainda dando sequência lateral para a equipe do Vila Nova, já cobrou lá pelo setor direito. Chega na marcação, marcação dura, o árbitro não dá nada, a bola acabou sobrando para a vã, Zezinho fechou ali na área, Daniel aqui pelo meio, mais um toque para Zezinho, gol! Do Vila Nova, Zezinho número 7, mais um gol de cabeça, agora no placar, Vila Nova 3, Ipiranga 0. É tudo o que a equipe, o torcedor do Vila Nova queria, nesse primeiro tempo, com 3 a 0, reclamam muito os jogadores do Ipiranga, já que o bandeirinha havia marcado ali um impedimento, e o árbitro não deu, e deu lateral para a equipe do Vila Nova, e o bandeira acabou assim, dando gol, já que ele tinha marcado impedimento, deveria permanecer com a bandeira ali alçada, para que o árbitro pudesse assim, marcar, marcar o impedimento da equipe do Vila Nova, mas o juiz não foi na do bandeirinha, e acabou aí dando o lateral, que pelo setor direito do Vila Nova, pelo lançamento de vã, Zezinho chega mais uma vez, e faz o terceiro gol da equipe do Vila Nova, agora Vila Nova 3, Ipiranga 1, primeiro tempo aqui no estádio Pedrão, chega Fabinho, faz o corte, a bola pingou ali na frente, Zinho tenta o chutão para lá, Adriano também tira de cabeça de qualquer maneira, vem Zezinho novamente, fitinha, dá um pico, vai tentar pôr no chão agora Zinho, chega Daniel, a bola, isso, toca nele ali, sai lateral, que favorece a equipe do Vila Nova, está ali a equipe do Ipiranga, pelo setor direito de esquerda, com o Canu, o Vila Nova toma conta do jogo, toma conta do jogo, a equipe do Vila Nova, o Ipiranga agora que tem que correr atrás do resultado, precisa fazer um gol para conseguir o título, pela primeira vez, Ipiranga chegando na final do campeonato municipal aqui em Guaí, chega ali a zaga, corta de qualquer maneira, lateral para a equipe do Ipiranga, que agora tem pressa, o lateral direito chega ali pedindo, vem para receber Fabinho, ele cobra, recebe, mas quem faz o corte é o jogador do Vila Nova, mais um lateral para a equipe do Vila Nova, do Ipiranga, treinador novo põe a mão ali na cabeça, preocupado com a sua equipe, sofreu três gols, nesse primeiro tempo, já que na primeira partida havia vencido por 3 a 0, jogando muito bem, marcando bem, nesse jogo a equipe do Ipiranga está perdida, está ali agora o goleiro da GAM fazendo aquela cena, o Arthur vai ali atrás, conversa alguma coisa ali com o Gandula, autoriza a cobrança do tiro de meta, o Arthur vem da GAM para a cobrança, chega para frente, chega a fitinha ali junto com o Fabinho, apenas toca, chega o jogador do Ipiranga, agora vem a defesa do Vila Nova, falhou, chega ali pelo meiozinho, dominou a bola na frente da área, a bola sobrou, bateu, faz a defesa o goleiro da GAM, nenhuma falha absurda de Adriano, o Ipiranga quase consegue fazer o seu primeiro jogo, primeiro gol nesse jogo de hoje, já recebeu ali na cobrança, vai avançar na área, a bola sobrou aqui para o Nempezão, dá um toquinho no meio, a equipe do Vila Nova, a defesa do Vila Nova se perde ali um pouco, Adriano, hoje não vem muito bem na parte defensiva, chega Daniel tentando levar sozinho, não consegue, Zezinho muito bem no jogo hoje, já fez o toque, Fabinho ficou batido aqui, levou Daniel pela esquerda, Zezinho pediu, faz o corte ali o jogador da equipe do Ipiranga Alex, está ali mais uma falta marcada para a equipe do Ipiranga, o Vila Nova agora tem que fazer toda a cera, toda a cera possível da equipe do Vila Nova agora, jogadores experientes, está lá, o Bandeirinha não marca impedimento, a equipe do Vila Nova reclama, bate a bola, sai agora na linha de fundo, é escanteio que favorece o Ipiranga, vai ali todo o time do Vila Nova, a compressão ali no árbitro, no auxiliar Marcão, está ali o goleiro da GAM, sendo atendido ali pelo massagista da equipe do Vila Nova, e preparado para cobrança o jogador da equipe do Ipiranga, o time do Vila Nova todo atrás, todo dentro da grande área, os nove jogadores, mais um goleiro, todo dentro da grande área da equipe do Vila Nova, o Ipiranga precisa buscar mais um jogo, o lateral direito está aqui pedindo a bola, ninguém na marcação, vai ser colgado aqui com o lateral direito, vai lançar bem da área, mais um escanteio, corte ali de Daniel, a equipe do Ipiranga busca seu primeiro gol do jogo, e também de qualquer maneira, o jogador do Ipiranga tira de meta que favorece o Vila Nova, Vila Nova 3, Ipiranga 0, na ação dos dois jogos, 3x3, já que o Ipiranga venceu o primeiro jogo por 3x0, e o Vila Nova joga por dois empates e termina assim, o jogo se consagra campeão da equipe do Vila Nova. Na cobrança da GAM, tenta o lançamento aqui com o Zezinho pelo setor esquerdo, faz o domínio, chega na marcação, já chega fazendo falta, Zezinho insinua ali, tenta fazer uma graça, o ato não vai na dele, manda ele levantar, já vem na marcação, o Vão já saiu pela esquerda, chega a fitinha, o Vão muito habilidoso, o fitinha vem e fica ali atento, o Vão faz fitoca, puxa a bola novamente, ainda o Vão na jogada, a fitinha vem na marcação. Reclama muito já o banco do Vila Nova, reclamando ali de um possível agressão ali do atleta do Ipiranga com o do Vila Nova, mas isso, neste momento do jogo, todo mundo nervoso, faz o toque fitinha, tenta evitar a saída de bola na linha de fundo, mas não consegue. Agora é esse canteio que favorece a equipe do Vila Nova. vai para a cobrança ali, a equipe do Vila Nova aqui conseguiu, já dois gols com bola alçada na área, e mais uma bola ali, chega na cobrança, faz a falta, o jogador do Vila Nova, Marco Arbito, a bola agora favorece o Ipiranga. Ipiranga que tem pressa, o goleiro põe a bola ali no chão, tenta cobrar rápido, não consegue, já se recompôs ali a defesa do Vila Nova. Pede a bola ali pelo meio, demora muito para a cobrança, o jogador do Ipiranga. Mais uma falta marcada ali para a equipe do Vila Nova. O Vila Nova, só lembrando que o jogador Nando foi expulso logo no princípio do primeiro tempo, e o Vila Nova era com um a menos, mas vence por 3 a 0, com muita garra, muita determinação, conseguiu assim, fazer 3 gols, muito importante para essa grande final. Continua ainda caindo ali, o jogador da equipe do Vila Nova, o árbitro pede a autorização na maca, a maca retira ali do campo, jogador do Vila Nova, e prossegue o jogo. Agora o Vila Nova com 2 jogadores a menos em campo. O Atlântico já se levanta, já entra em campo, o árbitro autoriza. A equipe do Ipiranga não consegue entrar no jogo nessa partida. Falhou mais uma vez a defesa do Ipiranga, chega agora ali pelo meio, vai levar a bola pelo setor esquerdo, entrou dentro da área, vai fazer o cruzamento, cruza muito mal, a bola sai na linha de fundo, é tiro de meta que favorece o Vila Nova. Vila Nova 3, Ipiranga 0, placar do primeiro tempo aqui na segunda final. Na segunda final aqui no estádio, o Pedrão, já que na primeira final o Ipiranga venceu por 3 a 0, e o Vila Nova precisava de 3 gols e conseguiu. O Van faz a linda jogada ali pelo meio, chega o Zezinho, recebe ali na área, chega a zaga, o Zezinho faz o corte, enrola atrás para a Van, que não pega bem de esquerda, e a bola acaba saindo, sobrou aqui para o Daniel, entra o chute, explode na marcação da equipe do Ipiranga. Já domina a fitinha, olha, olha para o companheiro, faz o lançamento, lança, não lança para ninguém, chega, o zaga do Vila Nova corta de qualquer maneira. lateral que favorece a Ipiranga. lateral que favorece a Ipiranga. no meio, Fabinho faz o corte, já domina aqui, tenta o passe, faz o passe errado, Adriano muito mal no jogo, Adriano erra mais um passe, faz um passe aqui para ninguém, não, setor esquerdo. Chegou Daniel, 3 minutos de acréscimo, nesse primeiro tempo, está dando ar, do lateral para a equipe do Ipiranga. Já viu o lateral ali, não, para fazer a cobrança. Dois minutos, dois minutos de acréscimo, nesse primeiro tempo. Dominou ali pelo, dominou no peito, mais um lateral, para a equipe do Ipiranga. Chega Daniel ali, ajudando a sua defesa, no ataque, apenas, aqui no ataque da equipe do Vila Nova. Recebeu o Fabinho, tenta o toque aqui com o lateral direito, novamente o Fabinho recebe, dá um chutão lá para dentro da área. A defesa do Vila Nova fica apenas olhando, e agora estoura, de qualquer maneira, joga pela linha lateral. Vai encontrar a Canu, já consegue, faz a falta, falta de ataque, do Ipiranga. Vila Nova 3, neste primeiro tempo, aqui na segunda partida, da grande final, Ipiranga 0. Com esse resultado, o Vila Nova se consagrar, é, virá se consagrar campeão de 2002, do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Realização, lido, na direção de Sabino Chaves, presidente da liga, e vereador do nosso município. O apoio total, Prefeitura Municipal de Iguaí, na transmissão de vídeo, foto, já é seu. Na cobrança, vem o jogador do Ipiranga, tenta lá dentro, a bola sai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta, para a equipe do Vila Nova. Dagan faz ali, o manceiro, o árbitro pede para que ele cobre, está rápido, muito experiente, Dagan, esfria um pouco o jogo, a equipe do Ipiranga, não consegue, entrar no jogo, toca ali atrás, com o goleiro, e vai estourar de qualquer maneira. Acaba, Alex dá o primeiro toque, Fabinho chega, para fazer o segundo, não consegue, falta em cima de Fabinho, falta para a equipe do Ipiranga. e a falta favorece a equipe do Vila Nova, na cobrança, bate, a gente estoura de qualquer maneira, fitinha lateral, para a equipe do Vila. Na cobrança, Chiba, já apareceu para receber Daniel, também chega Alan Coruja, ele que hoje, não está muito bem no jogo, Alan Coruja, que não apareceu muito bem, no jogo de hoje. Já cobrou aqui, Alex chega, o capitão da equipe, dominou Alan, e saiu apenas lateral, para a equipe do Vila Nova. O capitão Alex deixa para o lateral, já cobrou ali. Mais uma falta da equipe do Ipiranga, falta de Alan. Alex na cobrança, capitão da equipe do Ipiranga, finalzinho do primeiro tempo, vai ser o último lance do jogo, alça a bola lá na área, mais uma vez para a defesa do Vila Nova. Muita reclamação aqui do quarto ar, reclamando a equipe do Vila Nova, os atletas que estão no banco, e eles pediram ali a colaboração, para que não tomou a arbitragem. Já levou ali pelo setor esquerdo, o domínio do Vila Nova, chuta para frente, chuta para ninguém, bate aqui também a zagueira do Vila Nova. Mais uma vez a bola lá dentro, faz o domínio, saiu, e o Bandeirinha está marcando, tiro de meta, o árbitro vai impedir a bola, provavelmente deve terminar o primeiro tempo. Portanto, Vila Nova 3, Ipiranga 0, placar do primeiro tempo aqui no estádio, o Pedrão. Se terminar dessa forma, a equipe do Ipiranga, do Vila Nova, será o campeão de 2002, aqui em Iguaí.